A expectativa do país, imagino, é a manutenção dessa postura de rigor do Ministério Público Federal, que deu exemplos de implacabilidade em relação ao combate à corrupção, sobretudo com a Operação Lava Jato, que se tornou a prioridade nacional. Essa prioridade do povo brasileiro certamente será a preocupação da nova procuradora, a doutora Raquel. Eu não imagino a hipótese de qualquer retrocesso, ao contrário, o que nós esperamos são avanços na luta contra a corrupção no país. Você fala que não vê retrocesso na Lava Jato. Exatamente, não vejo hipótese de retrocesso. Conhecemos a firmeza, a postura imbatível da doutora Raquel. Esse é o seu histórico, é o seu itinerário, e temos certeza que só teremos avanços e jamais retrocesso, porque a Operação Lava Jato é prioridade do povo brasileiro. As mudanças que ela faz na equipe, preocupa de alguma forma o senhor? Porque vão ser muitas, são muitas mudanças. É natural que quem assuma uma posição de tamanha responsabilidade busque cercar-se de pessoas da sua inteira confiança. Portanto, não vejo nenhuma atitude contrária ao antecessor, mas sim, é da rotina da função pública, escolher bem aqueles que assessoram. E, obviamente, buscando pessoas de sua inteira confiança. Obrigado. Obrigado.